Olá amores, tudo bom? Bom meninas, hoje é o último vídeo de comprinhas de 2020, passou agora o Natal, eu não tive como vir aqui gravar pra vocês, mas hoje eu tirei um tempinho pra vir mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz e vocês sabem, né, quem me acompanha, eu sempre compartilho esse tipo de vídeo aqui no canal Estilo Rosa. Bom meninas, eu vou mostrar rapidinho pra vocês, pra não ficar muito longo esse vídeo. Eu confesso aqui pra vocês que eu fiquei muito desanimada de comprar coisas, de fazer vídeos porque estamos aí numa pandemia, né, que já ultrapassou, né, de uma quarentena, virou uma pandemia e tals e isso abalou um pouquinho em relação ao andamento, eu creio que de todo mundo, né, e também eu fiquei desmotivada a vir gravar vídeo, eu ainda estou desmotivada, mas meninas, eu não quero falar sobre coisas ruins, mas eu quero mostrar pra vocês, compartilhar esse vídeo de comprinhas, que vocês sabem que eu sempre vim aqui no canal mostrar pra vocês possibilidades. Então é isso, meus amores, a primeira coisinha que eu comprei foi, foram duas caixinhas de coloração, eu pintei meu cabelo ontem dessa alta moda, da Alfa Paff, tá meninas? Eu comprei duas caixinhas, usei ontem e hoje eu deixei meu cabelo com óleo de coco, por isso que ele está aqui molhado, tá meninas? Eu não fiz nem escova, não fiz nada. Bom, meninas, eu comprei algumas coisinhas, eu vou tentar ser rápida, senão esse vídeo vai ficar muito longo Eu comprei, onde eu comprei essa tintura, eu comprei esse creme da Scala de lama negra, eu paguei R$5,40 pra matizar o cabelo, tá meninas? E faz muito tempo que eu não uso esse creme de lama negra, a última vez que eu usei, meu cabelo era preto azulado, olha só, ele é bem pretinho, eles mexeram no cheiro desse creme, ele era muito mais cheiroso, não que ele não seja, mas o cheiro parece aquele de aquele coquetal de frutas, ele não tinha esse cheiro, ele tinha o cheiro de um perfume, tá? Mas eles mudam, né meninas? E na Mix Biju, eu comprei essa tiarinha pra fazer make É muito bom, meninas, usar esse tipo de tiarinha, porque você prende o cabelo e dá pra fazer a make sem ficar o cabelo caindo no olho, eu tô usando um tic tac, porque a minha franja fica toda hora caindo no meu rosto e tal, isso pra fazer serviço de casa é muito ruim, então eu uso esse tic tac Mas pra fazer make, é legal isso aqui, porque deixa o rosto bem visível, pra passar base e tal se o cabelo fica encostando, né? Eu paguei super baratinho, tá meninas? Não paguei caro não R$8,99 na Mix Biju Bom, meninas, eu não comprei roupa pra mim, porque eu tenho muita roupa que eu não usei longo desse ano, e a gente, aqui na minha casa, a gente não vai sair pra outro lugar, eu vou passar na minha mãe pra levar um presentinho que eu comprei pra ela, mas eu não vou sair pra outro lugar, então eu não vejo necessidade de gastar nesse exato momento com roupa, tá meninas? Até estou precisando comprar algumas blusinhas e tals, mas pode ser que no próximo vídeo eu mostro pra vocês alguma comprinha, né? Que eu faço, que eu compro alguma roupinha, que eu tô precisando muito de camisetinha, de blusinha e mais roupa, assim, eu tenho saias nova, eu tenho vestidos novos que eu ainda não usei que eu comprei mas conforme esse negócio aí de quarentena, de pandemia, de doença eu não saí muito eu saí mais pra outros lugares com roupas básicas, né? Então, eu tenho bastante roupa, então eu não vi necessidade de investir roupa de final de ano, tá meninas? Eu comprei algumas roupinhas pras minhas filhas, eu não trouxe pra vocês, porque aqui é onde eu moro aqui na minha cidade, né? Está chovendo hoje, acordou assim e ontem eu levei as roupinhas que eu comprei elas ganhou umas duas pecinhas de roupa da minha mãe que ela deu de presente pras meninas e eu comprei um vestidinho pra elas passarem o ano novo mas eu levei pra lá e lavei então ficou lá, meninas porque a minha mãe tem uma cobertura legal tipo, dá pra lavar roupa e não molhar aqui onde eu moro eu não tenho cobertura ainda, tá? então assim quando a gente lava roupa fica no tempo, então chove e molha mesmo então eu já estava sentindo que ia chover então eu levei lá as roupas lavei na minha mãe então não tem como eu mostrar pra vocês mas se você não me segue no Instagram é Elisa Estilos eu vou postar todas as coisinhas que eu comprei eu vou postar lá então eu vou postar as roupinhas das nenéns lá também tá meninas? eu peguei super baratinho nas roupinhas mas uma coisa que eu comprei que eu amo de paixão e eu comprei pras minhas filhas eu comprei esse coelhinho ele é um material muito bom eu comprei pra Antonella esse coelhinho eu vou dar hoje pra elas porque no Natal eu estava tão corrida eu estava tão desanimada que sabe, meninas? eu não tive tempo de correr atrás de nada as coisinhas que eu estou mostrando pra vocês faz dois dias que eu comprei então assim eu estava tão ruim pra sair eu estava tão desmotivada meninas, ignorem, tá? se tem uma alteração de luz porque está nublado e eu estou usando luzes artificiais então assim eu comprei esse coelhinho pra Antonella paguei R$19,99 tá meninas? e comprei esse patinho pra Emanuele que ela ama pato infelizmente não tinha o corpinho amarelo eu queria muito que ele tivesse assim, sabe? uma outra cor mas não encontrei e eu comprei esse aqui mesmo porque ela ama pato ela está numa fase que ela vê os desenhos e quando ela vê pato ela fica qua, 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 qua ela gosta muito de pato então eu comprei esse patinho pra ela hoje eu vou dar tá meninas? porque como eu falei no Natal eu fiquei tão desanimada que só por Deus coisa simples, tá meninas? é coisa simples mas eu eu penso assim que é o que vale é o que a gente tem aqui né? não adianta nada eu vim aqui mostrar coisas cara e não é isso o Natal as pessoas confundem muito o Natal o Ano Novo o Natal é o nascimento de Jesus é um algo muito lindo maravilhoso que o nosso Salvador veio ao mundo né? então a gente comemora isso mas Natal não é bebida não é encher a cara não é ouvir música alta no último volume isso não é Natal e as pessoas confundem Natal é uma reflexão e Ano Novo é tudo novo é um recomeço de tudo então assim eu penso sobre essas datas muito diferentes de muitas pessoas então pra mim o Natal é uma reflexão e o Ano Novo é um recomeço de tudo bom meninas nas lojas da bagunça eu comprei algumas coisas pra mim sapato como eu já falei aqui em vídeo eu tenho muito sapato alto e eu não tô usando tá meninas não tô mais naquela vontade de usar salto alto as minhas nenéns estão com ano e dez meses e então eu fico com medo de botar uma neném no colo e torcer o pé ou cair então eu tô investindo muito em sandália sapato baixinho tênis tá meus amores eu comprei essa sandália dessa marca aqui Via Rio é muito bonitinha uma cor bem não sei se vocês conseguem ver muito bonitinha paguei bem barato meninas nessa sandália tá de promoção e é uma graça ó ela é muito bonitinha um saltinho bem delicadinho baixinho muito fofinho e eu comprei esse chinelo como vocês sabem eu amo chinelinho rasteirinha então eu comprei esse aqui da Ipanema eu estava no caixa e vi a mulher colocando a etiqueta e eu fiquei assim bem interessada muito diferente ela é linda ela está escrito love embaixo coisa mais linda preta porque eu gosto muito desse negócio de sandália marrom e tals pra sair um pouquinho eu comprei essa preta tá meninas eu paguei 20 reais muito baratinho essa loja aqui na minha cidade ela tem várias promoções então quando eu estou ali no centro quando eu vou no centro eu sempre procuro ir lá porque tem promoção pra criança pra adulto na loja de um real eu comprei esses tic tac que eu estou usando muito na minha franja eu vou até tirar um pras meninas e o resto eu vou ficar porque eu estou prendendo muito minha franja e esse aqui que eu estou bem pequenininho esse aqui é um pouquinho maior então eu vou dar esse rosa pras meninas o lilás e o vermelhinho eu vou ficar com azul e preto porque o preto combina com tudo né meus amores eu comprei dois brinquinhos bem basitinhos tá meninas eu comprei esse aqui pretinho básico muito lindinho eu gostei meninas eu paguei nesse brinco um real tá um realzinho ele tem uma pedrinha não sei se vocês estão conseguindo ver ó ele tem uma pedrinha é que a câmera não tá focando ele tem uma pedrinha aqui ó ele é bem delicado e comprei esse preto aqui e como eu já falei pra vocês eu amo brincão mas ultimamente eu não tô usando brinco olha esse aqui é bem levinho eu vou vir pra cá porque senão a câmera desfoca ele é bem grandão e eu amo esses brincos prender tudo o cabelo e colocar um brinco bem grande mas as minhas bebês elas puxam a minha orelha mas eu comprei porque tava baratinho ele é bem bonito diferente um real né meninas bom meus amores eu comprei na natura eu comprei esse sabonete seis unidades de vinte e cinco gramas meninas foram duas caixas uma eu vou dar de presente tá e eu eu não tinha prestado atenção que os sabonetes eram de vinte e cinco gramas eu fiquei um pouco decepcionada eles são bem pequenos mas eu vou usar tá meus amores até uma amiga minha falou assim usa pra lavar as mãos eu não tenho muito esse costume de usar sabonete em barra pra lavar as mãos eu uso líquido eu vou usar pra tomar banho porque eu amo sabonete e ele é cheiroso ele tá numa embalagem aqui ó mas o cheiro tá exalando na caixa perdão meninas eu tô com a garganta um pouco ruim esses dias eu fui no centro e eu tomei muita chuva muita chuva e eu fiquei com a garganta meio ruim eu fiquei rouca então eu comprei eu paguei dezoito e noventa bom meninas na Boticário eu comprei esse Nativa Spa caviar tá até com plastiquinho eu comprei esse hidratante né esse creme corporal faz um tempo que eu comprei tá meninas eu não lembro o preço mas eu comprei pra testar eu vou abrir aqui ó pra ver nossa muito cheiroso ele é mais cheiroso do que aquele baunilha de Madacascar e amei amei adorei o cheiro tá meninas eu tô até querendo trazer um vídeo aqui pro canal mostrando todos os meus hidratantes da da Boticário bom meninas eu comprei esse aqui da Eudora esse bem pequenininho eu paguei dezesseis reais nele ele é 100ml bem pequeno eu comprei pra deixar na bolsa e tal às vezes pra viajar é muito bom né meninas e eu não conheço tá vou testar e vou trazer aqui pra vocês vídeo né vídeo de meus hidratantes né meus novos hidratantes muito lindo ó a embalagem dele é um rosê muito lindo bom meninas eu creio que foram isso aqui e na Natura eu comprei esse trio tá meus amores de creme corporal sabonete líquido e bar splash eu paguei 70 e alguma coisa menina 79 alguma coisa tá 79 90 é esse aqui chegou pra mim ontem ele é pêssego e flor de pera meninas eu tava olhando a revista e o que me chamou a atenção foi o pêssego não foi nem a flor de pera mas o pêssego pêssego quando eu li pêssego eu falei putz preciso comprar isso aqui porque eu amo antigamente a Natura tinha creme corporal de pêssego eu amava olha que embalagem linda chique nossa meninas um cheiro maravilhoso esse aqui é o hidratante esse aqui é o sabonete líquido pra tomar banho olha que embalagem lindo a cor dele é bem assim clarinha bem fiel pêssego mesmo tá meus amores e o bolo splash olha que gracinha lindo né meninas muito lindo bom meninas esse essas foram minhas comprinhas as minhas últimas comprinhas agora de final de 2000 né 2020 pra 2021 né que a gente vai né daqui algumas horas né bom meus amores em 2020 aprendi muitas coisas e coisas que só me fizeram crescer como pessoa me fizeram abrir os olhos me fizeram acordar e enxergar a vida diferente então que 2021 seja um dia um ano de luz para todos nós que seja o recomeço de cada vida eu sei que como eu falei eu não tô muito em clima de festa porque com certeza né nesse exato momento tem pessoas chorando pelos seus entes queridos né que se foram agora em 2020 mas meus amores estamos aí estamos aí eu tô terminando o vídeo em outro cenário meus amores então que Deus abençoe que esse ano que veio né em 2020 que foi um ano de reflexão foi um ano de também de luta e que 2020 seja muito melhor que seja abençoado por Deus nosso Pai Todo-Poderoso é isso que eu desejo pra vocês do fundo do coração aqui do canal Estilo Rosa e vem fazer parte da nossa família em 2021 bom meninas um super beijo no coração de todas até o próximo ano tchau meus amores tchau